Já tem autorização o Marcelinho! Reclama ali pela distância da barreira, mas vai autorizar! Vem bola e golaço! Gol! Marcelinho Paraíba! Cobrando falta! O goleiro Nildinho foi na bola! A bola foi colocada, passou por fora da barreira! E eis aí 1x0! Então foi isso daí pessoal! Jogão viu? Jogão de futebol válido pela 8ª de final da Copa Rural! Domingão 28 de maio de 2023 e Marcelinho Paraíba! Depois de viajar o mundo e jogar por diversos timaços! Está aí dando aquele charme na Copa Rural de Aroeira! E a emoção foi até o fim decidido nos pênaltis! Antes do jogo a gente bateu um pequeno papo com o Marcelinho! Vamos escutar! Que bom professor! Vamos ver se a gente conversa um pouquinho aqui com o Marcelinho Paraíba! Bom dia Marcelinho! E a gente quer agradecer no nome do futebol da nossa região por estar recebendo aqui o Marcelinho! Está brilhando o nosso futebol né Marcelinho? Que Deus abençoe cada vez mais você meu irmão! Obrigado! E Deus possa estar nos abençoando né? Agradecer a ele por o dono da vida né? Da nossa saúde! Para mim é um prazer estar participando desse evento, dessa competição tão bonita né? E tão forte que é a Copa Rural! E quero agradecer a todos, a toda a população aqui de Aroeira e região né? E aqui eu tenho famílias aqui, irmão, 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 recebi o convite e agora eu estou aqui junto com vocês! Espero poder fazer um bom espetáculo e a gente possa sair vitorioso! Gente boa né? Humilde e a gente aí sempre agradece pelo que ele fez pela nossa região, pelo futebol! Ter jogado em diversos países e só nas melhores equipes de seleção brasileira! Esse nome de hoje, já há muito tempo, Marcelinho Paraíba, isso é mostrando a minha gratidão por ser nordestino, por ser paraibano! Passei por grandes clubes, como você bem falou, mas um dia a gente encerra a nossa carreira! Como a gente ama, a gente gosta de futebol, a gente continua na pelada né? E a gente vem com essas competições, a gente fica feliz por ter uma competição bem disputada, por grandes jogadores! E é daqui aonde saem jogadores profissionais, eu saí da pelada e com certeza vai continuar saindo! Com certeza! Na pelada tem muitos jogadores bons que a vez precisam só de uma oportunidade para chegar no profissional! Tem jogadores que fazem parte da equipe também, com muita qualidade, adversários também, tem jogadores também com qualidade! Então, por isso que o campeonato é tão disputado e tão abrilhantado! Um jovem falando, inclusive estava conversando agora que trabalha a semana todinha no pesado, se junta só no domingo para jogar um futebol, um futebol de alto nível né Marcelinho? É, a maioria são trabalhadores né? A maioria tem seus empregos, mas no final de semana se reúne para fazer o seu futebol e dar o seu melhor! Marcelinho, boa sorte aí, boa sorte para a Benfica, boa sorte para o Campinense, boa sorte para o Juizão! E vamos embora! Para não ficar parado, é um jogaço! Vale do Pera, as oitavas de final da Copa Rural de Aroeira 2023! Agora vai começar! É isso aí pessoal! Camisa 10, Marcelinho Paraíba jogando pelo Campinense, tá certo já, já tem autorização, olhou o Vix na bola, vai chegar! Camisa 10, Marcelinho Paraíba, jogando, jogando no futebol, aroerense é Copa Rural, é um Marcelinho que já jogou aí por diversos times a top, no Brasil, no Brasil, no mundo, seleção brasileira e hoje, tá fazendo isso, no futebol, aroerense! Golaço de fome! Já tem autorização, chegou ali cobrando a bola, vai ficar! E golaço! É o Benfica, o golaço! De cabeça, agora foi morrendo no fundo da rede! Com esse resultado, tá indo para os pênaltis, tá terminando aqui, é questão de um minuto, é questão de um minuto! O Campinense venceu o jogo por 2x0, dois gols de Marcelinho Paraíba, cobrando falta, a equipe do Benfica com um jogador a menos, meteu a bola na área e a bola foi morrer no fundo da rede! Marcelinho Paraíba, tá? Tá 4x3, se fizer empata! Ah, tem autorização, Marcelinho Paraíba no gol de um marco, durmou distância, chegou, bateu! Pra fora, pra fora, pra fora, pra fora, pra fora! O Benfica tem a oportunidade, se fizer acaba! Quem vem é o Jobson! Valendo o Vaga nas costas de finais! Valeu, Jair, obrigado aí, meu irmão, a gente pede desculpa, a imagem tá ruim! É o Jobson! Bateu, irmão! Pobreza! Bateu! Pobreza! 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 Minuto, galera!